Música Neru aqui galera, bem vindo a mais um vídeo Como vocês viram aí no título, esse vídeo aqui é bem importante Tem informações bem bacanas pra vocês Mas antes, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem vindo Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então vamos lá, todo mundo fala que você pode dirigir nos Estados Unidos com a carteira do Brasil, né? Mas como que funciona? Pra você dirigir aqui não adianta você apresentar só essa verdinha aqui, né? Vou contar a história de dois amigos meus, né? Que sofreram acidente esses dias dirigindo, né? Graças a Deus eles estão bem, né? Não foi nada demais, né? Mas quando você sofre acidente, bate o carro, você tem que chamar a polícia, né? Porque tem que fazer o report, né? Do que aconteceu e tal, né? Até pra poder ligar pra seguro, enfim O que o policial te pede quando ele chega lá na cena, né? Ele vai te pedir primeiro a driver license, né? Que é a habilitação Vai te pedir a registration do carro, que é o registro do carro, né? Que mostra lá quem é o dono do carro, né? E o comprovante seguro, né? Porque todos os carros aqui nos Estados Unidos precisam ter seguro, né? Nem que seja o mais básico que cubra só terceiros, né? Mas precisa ter, tá bom? E aí, o que aconteceu? Esses meus dois amigos, eles apresentaram a carteira do Brasil Só a habilitação, né? E o policial perguntou, tá, mas o que é isso? Porque a habilitação, gente, tá em português, né? O policial não vai entender Tá tudo em português, né? Pra ele, tipo... Você pode ter feito aquele documento ali, tá ligado? Ah, é importante também você andar com o passaporte, né? Porque tem a validade do seu vício no passaporte, né? Esqueci desse detalhe Num desses dois casos, né? Eu fui pro lugar Um dos meus amigos me ligou, né? Que ele tinha acabado de sofrer um acidente Não conhecia ninguém que tinha habilitação Foi lá pra mim socorrer ele Então eu fui lá no... Foi lá no local lá que ele sofreu acidente E aí, como ele não falava inglês Eu que conversei com o policial Aí o policial é super educado, né? A polícia de Newark aqui é bem bacana, né? Eles conversam de boa, né? E o policial só me perguntou Tá, mas que documento é esse que ele tá me mostrando? Aí eu falei Ah, essa daí é a habilitação nacional do Brasil, né? Aí ele falou assim pra mim Tá, mas por lei ele não pode dirigir aqui nos Estados Unidos Sem a habilitação dos Estados Unidos E aí eu peguei e mostrei pra ele Não, mas o vício dele tá na permanência, né? Ele tá dentro do prazo, né? E tal Aí ele pegou e falou pra mim É que ele não tinha conhecimento dessa informação E foi checar lá Ele entrou dentro da viatura lá E foi ligar pra central Pra saber o que ele devia fazer, né? E aí o que o policial fez? Ele deu uma notificação, né? Que parece com... Isso daqui, né? Isso aqui é uma multa que eu tomei aqui Mas foi de estacionamento, né? É uma notificação pra você comparecer na corte, né? Pra explicar pro juiz Por que que você tava dirigindo sem a carteira dos Estados Unidos Aí cai naquela pergunta Tá, Nero, mas eu posso dirigir nos Estados Unidos com a carteira do Brasil? Teoricamente você pode Desde que você carregue Isso daqui, ó Esse daqui é um documento super importante Você tem que tirar no Brasil, tá? Antes de vir pra cá Tem gente que fala que você pode tirar aqui Mas é mentira É golpe, tá? Então fuja disso, né? As pessoas que fazem Não, eu faço uma carteira internacional pra você É mentira Porque toda habilitação de cada país, né? O país tem que emitir essa carteira pra você Você não pode tirar no país que você tá visitando, tá bom? Esse daqui é uma permissão internacional pra dirigir, né? Ela é um livrinho Que tá traduzido em vários idiomas, né? Os tipos de habilitação, né? Tipo A, B, C, D, né? Igual tem em todo o país, né? E no final ele tem os seus dados, né? Seu nome, tudo Tudo que tem na sua carteira normal tem aqui, tá bom? E aqui mostra a categoria que você se enquadra A sua carta se enquadra, né? No caso da minha é a B A B é pra dirigir veículo normal, né? Veículo de passeio, tá bom? Então respondendo a pergunta Você pode dirigir nos Estados Unidos? Sim, desde que você tenha essa carteira Porque se você apresentar só a carteira O policial vai te dar a notificação pra você ir na corte, né? Falar com o juiz, tá bom? Então, esse vídeo é mais pra passar essa informação pra vocês Porque todo mundo fala Não, vem, vem Você pode dirigir com a carteira do Brasil aqui, né? É normal Mas se o policial te parar, você vai tomar corte Se você não tiver a carteira internacional, você vai tomar corte, tá bom? Lógico que são casos e casos, né? Pode ser que o policial faça vista grossa Enfim, mas são casos, né, galera? Então se você tá vindo agora Planeja vir, né? Pra dirigir aqui Então se previna Já tira a sua carteira no Brasil, né? Se eu não me engano A minha custou 200... 230 reais Alguma coisa assim, né? Na época, né? É, acho que ficou pronto em uma semana, né? Então, é... Vale a pena, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Você não tem que passar o transtorno de ir na corte Enfim, pra passar lá com o juiz, né? E ter que provar lá que a sua carteira é de verdade E que você pode dirigir, tá bom? Então é isso, galera Compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas, tá bom? Pessoas que pretendem vir pra cá Tem o sonho de vir pra cá, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, né? E se inscreva no canal Muito importante, gente Mais de 60% das pessoas que veem meus vídeos Não são inscritas no canal Era pro canal tentar, tipo, muito grande já, tá bom? Se inscreva no canal aí Não custa nada, né? Você não paga nada pra se inscrever no canal, tá bom? Quando você se inscreve O YouTube vai te mandar uma notificação Toda vez que eu subir um vídeo novo, beleza? E aí você fica sempre informado, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye! E aí